Hora de fazer backup! Ei, precisa de alguma coisa? Estou aqui também! Oh, ei cara, você tá em forma, hein? Estou pronta para destruir qualquer força maligna que nos ameaçar. Ei pessoal, cheguei! Se divertindo um pouco? Combater o inimigo não é divertido. Ei, pra que você nos chamou aqui? Você nos convidou para ver um vídeo? Legal, isso vai ser ótimo! Parem de falar, estou tentando assistir! Esperei dias para ver este filme. Espero que seja bom! Hã? O que é isso? Vim até aqui para assistir essa palhaçada. O crime nunca dorme, nem a justiça! Oh, esse soco doeu! Que vilão! Ora, ora, estou prestes a colocar a mão nessa grana. A única coisa que está me impedindo é esse cofre. Uahaha! Mas eu sei a senha! Isso, a senha deu certo! Agora é só abrir e pegar minha recompensa. Ah, meu Deus, é lindo! Hã? O que foi isso? Minha imaginação, eu acho. Vamos voltar ao trabalho. Quê? A energia acabou! Isso não pode ser um bom sinal! Por favor, tomara que não seja algo assustador! Não consigo suportar isso! Essa é a pior tensão de todas! Caramba, cuidado com essa luz! Ah, estou em uma grande encrenca! Ah, uau, que noite chata! Quem diria que ser policial exigiria ficar sentado por tanto tempo? Quem é esse sujeito? O que foi, cidadão? Ah, posso ajudá-lo em alguma coisa? Estava muito escuro e muito assustador e aí ele chegou. Acho que preciso disso agora. Talvez isso me mantenha em segurança. Isso! Se eu estiver preso, ele não vai poder me encontrar. Não haverá mais escuridão, nem morcegos assustadores. Ah, esse cara acabou de se algemar na minha frente. Ah, isso! Aqui vai ser meu novo lar. Ele está se prendendo na cela também. A cela está fechada. Estou seguro aqui. Tenho que estar. Legal! Prendi o melhante sem ao menos ter que me levantar da cadeira. Ha, 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 ha! O que eu perdi? O que eu perdi? Esse filme foi ótimo. Muita ação e humor. Urgh! Criminosos! Ah, socorro! Alguém me ajuda! Ah, não! Ah, não! Rua sem saída! O que eu vou fazer? Não tem pra onde correr. Por favor, não leve minha bolsa. Foi o presente da minha mãe. Perdeu, mocinha! Me passa a bolsa agora! Pare! Um segundo. Ah, ok. Tô bem. Não! Isso é meu! Socorro! Ahem. O que você pensa que está fazendo com essa jovem? Mas quem é você? Peraí, você está grávida? Minha nossa! Que gracinha! Olá, bebezinho. Você está seguro e quentinho aí dentro? Adoro barriga de grávidas. Os bebês são tão fofinhos. Ah, minha mão! Queimou! Isso é pra você aprender. Você está bem jovem? Essa foi mais uma ação da super grávida. Preciso de um lanchinho. Não consigo abrir o micro-ondas. Estou furioso. Estou furioso! Ah! Que fome! Não consigo abrir o micro-ondas pra esquentar minha comida! Ah! O que está acontecendo aqui? Ah! Oi, super grávida. Não vi que você estava aí. Pois é, já estou a tempo suficiente pra ver a sua pirraça. Espera! A barriga do bebê pode aquecer minha comida! Este vai ser meu melhor lanche. Obrigado! Tudo bem, é meu trabalho. Já estou acostumada. Ah, finalmente. Uma chance de sentar e relaxar um pouco. Tão bom. Esse sol está tão gostoso sobre a minha pele. Ah! O rei do gelo voltou! A Terra vai pagar por todo esse aquecimento! Vou criar uma nova era do gelo e lançar uma nevasca sem fim. Vão flocos de neve e cubram tudo! Ah, que coisa. A gente não tem um dia de paz, hein? Hmm, não. Não gostei disso. Nem um pouco. Que coisa chata. Isso! Crie montes de neve e ruas de gelo! Com licença, Rei do Gelo! O que é isso? Ah, uma adversária! O que você achou dos meus poderes congelantes? Prepare-se para ficar congelada por toda a eternidade! Hum, que bebida boa! Adoro o brilho do sol e esse calorzinho! Mais um dia de aula! Quanto sofrimento! Ei, o que você tá fazendo aqui? Você está atrasado! Entre já! Sim, professora, desculpe, já vou entrar! Ela se foi? Tem alguém por perto? A barra tá limpa! Hora de dar uma animada nas coisas! Vou usar minha habilidade de transformação! Por que ser eu mesmo quando posso ser a professora? Andar de salto alto é difícil! Muito bem, turma! Voltei! Por que as mulheres usam isso? Oi, eu consegui voltar pra sala, como podem ver! Ela tá agindo de forma estranha ou é impressão minha? Ah, aí vamos nós! Ei, tudo bem? Você gosta dessa aula? Vamos ver o que vamos fazer! Uhul, já sei! Uhul, vejam como eu rolo rápido! E vou voltar assim! Essas cadeiras são ótimas! O que está acontecendo com ela? Uhul, voltei pra minha mesa! Ha! Tenho uma pergunta, professora! Terminei minha lição de casa! Você vai corrigir hoje! Lição de casa? Quê? Lição de casa é perda de tempo! Tenho uma ideia melhor! Vamos esquecer dessa coisa de cálculos! Todos vocês ganharão esta nota! Prontinho! Há mais para a turma toda! Isso! Espera, paradinho aí! Não comemore tão cedo! Eu disse, a turma toda, menos você! Mas, minha lição de casa! Oh! Muito bem, a aula acabou! Tenho fora daqui! Tchauzinho agora! Tenha um bom descanso! Ah, mais um trabalho bem feito! É, melhor eu assumir meu lugar antes que a professora volte! Muito bem, turma! Desculpem pelo atraso! Hum? Cadê todo mundo? Oi, professora! Estou sentado aqui, como você pediu! Minha nossa! Você me assustou! Vou embora! Ah, não! Tô cercado! Hora de dar uma surra no nerd! Com nossos dedos! Flick, flick, flick! Aqui vai mais um peteleco! O que você vai fazer pra sair dessa cara? É, vai ficar parado aí apanhando? Pare, por favor! Não aguento mais petelecos! Ei, vocês já chegam! Já terão petelecos demais! Aham! O que está acontecendo aqui? Ah, quem é essa? E por que ela tá vestida assim? Talvez seja uma nerd de cosplay ou algo do tipo! Tem nerds demais nessa escola! Ela é engraçada, né? Socorro! Vocês nem sabem brincar! Desculpe, não consigo parar de rir dessa fantasia ridícula! Muito bem, já chega! Mano, ela tem cabelo amarelo! Eu sei, mano! Como um passarinho ou algo do tipo! Esses valentões se acham os melhores! Eles não têm mais nada pra fazer! Bem, hora de agir! Ha! Isso ficou ótimo! O segredo é usar caneta permanente! E agora o valentão número 2! Ele precisa de uma transformação também! Vou remover esses óculos ridículos e baixar o gorro! Agora voltamos com os óculos! Pronto! Ficou lindo! Isso é ótimo! Vou dar os retoques finais! Isso! A troca de roupas ficou ótima! Ok? É melhor voltar com as coisas para a velocidade normal! Espera! Tive uma ideia genial! Vou pegar algumas pessoas! Isso! Uma plateia! Era isso que estava faltando! É melhor fingir que sou uma heroína séria! Ha! Ha! Ei! Espera aí! Hã? Por que não tô vendo nada? O que eu tô vestindo? Mano! E além disso? Hã? Eu estava na minha sala agora mesmo! Eu não estava no banheiro! Como vim parar aqui? Uou! O que aconteceu? Como ela fez tudo isso? Haha! Vejam esses paspalhões! O que eles estão vestindo? Não! 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 Não olhem pra mim! Eles estão rindo de mim! Isso está me magoando, cara! Os polvos têm tantos braços! Eu não quero abraços! Não! Não quero levantar! Preciso ir! Como eu queria dormir mais! Salvar o mundo? É sério? Tenho mesmo que fazer isso agora? Ah! Acho que foi isso que me comprometi a fazer quando me tornei um herói! Roupa, ok! Acho que estou pronto pra ir! Agora, onde devo ir primeiro? Ou! O banheiro! É pra lá que eu devo ir antes! Eu preciso mesmo me lembrar de ir ao banheiro antes de vestir a fantasia! É só me ajeitar aqui... Ah! Que alívio! Oh! Oh! Uau! Hum! Tá! Eu vou fingir que não vi isso! Credo! Ufa! Que alívio! Agora sim estou pronto pra salvar o mundo! Ei! Você tá bonitão, cara! Ok! Vamos começar o dia! Estou me sentindo ótimo! Estou ótimo! Uuuu! Ya! Peraí! O que é isso? Papel higiênico? Tchauzinho, papel! Fui! Se pudesse ser um super-herói, qual você seria? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para ver mais conteúdos legais como este! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto